Segue pra ele, não molhou! Uhul! Descordou lá embaixo! Desceu! Uhul! Sim! Pode subir? Pode! Já desce? Tá subindo! E travou! Anda! E o carro não tá travando! Eeeeeee! Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo! Só que hoje tem um grande estacionamento, né, Lucas? Um grande estacionamento Hot Wheels, né, Lucas? Olha que legal que ficou esse estacionamento, né, Lucas? Só que aqui só tem os carrinhos férios aqui, Lucas. Aqui em terça, ó. Olha lá, ó. Uhul! Bibim! Sai da frente! Olha o engarrafamento, Lucas, no meio do caminho aqui, ó. Tem que tirar lá, ó. Olha que legal, né, Lucas? Vamos botar para os amigos efeito de papelão. Tchuuu! Ah lá, desceu. Vamos estacionar os carros, Lucas. Aqui, ó. Oi! Onde? Aqui, ó. Vamos colocar os carrinhos aqui, ó. Aqui em cima é o primeiro lugar. Aqui é para cair. Aqui assim, ó. Vamos colocar os carrinhos. Aqui é o elevador desse estacionamento, amiguinhos. Olha que legal. Ó. O elevador tem até uma trava de segurança para não voltar para trás, ó. Olha lá, Lucas. Olha o elevador subindo, Lucas. Tem para guardar os carros. Vamos descer com esse elevador lá embaixo, Lucas, para nós guardar nossos carros. Vamos levantar a trava. Ô, Lucas, todos os carrinhos estão aqui. Eu vou colocar o carrinho, papai. Coloca o carrinho no elevador, Lucas. Ah... Esse... 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 Dois... Nossa, Deus! Será que vai aguentar três carrinhos aí dentro, Lucas? Ih? Ih, ai, ai. Será que vai conseguir subir? Vamos ver. Acho que não. É. Porque... Ah, não. Coloca o meu carrinho que eu mais posso. Então coloca ele, então. Hum. Hum, nossa. Esse carrinho aí desse cara, hein? Que carrinho chique. Cara aí, coloca mais carrinho aí. Hã? Coloca mais carrinho. Acima do outro? Hum, será que não cabe três aí, não? Acho que não. Olha lá, coube sim, Lucas. Olha lá. Uau. Só tem máquina ali dentro. Olha lá que filé. Vamos ver, então. Vamos ver se sobe, Lucas. É. Ih, tá devagar esse cara. Ah, tá subindo. Deixa eu ver. Qual andar que vai parar, Lucas? Vamos ver lá em cima. Ô, papai, cuidado com o meu carrinho. Ô, Lucas, tem que andar rápido, Lucas. Tá começando a chover e os carrinhos vão ficar na chuva. Então, eles vão cair na bateria. Eu vou deixar eles não ir na chuva. Não vou deixar. Vou deixar eles aqui pra ele não cair, não. Fala, Lucas. Volta. Ih, garrou. Garrou. O que aconteceu com o elevador? Ô, nosso elevador travou. O que aconteceu? Vamos soltar um pouquinho pra ver. Tem que tomar cuidado pra eles não descer de uma vez. É. Eu vou deixar o carrinho. Olha lá, soltou. Olha lá, não sei. Olha lá, vem cá. Olha lá. Olha lá, Lucas, ó. Tá quase, tá quase. Tá quase, Lucas. Deixa eu ver como tá. Aí, Lucas, ó. Ó, seus carrinhos chegando. Ah, tem um carrinho por cima aqui. É por isso que não tá dando certo. Olha lá, ó. Vamos descer um pouquinho. Olha aí, Lucas. O que aconteceu com o que você pôs no carrinho? O Lucas colocou um carrinho em cima do elevador, gente. É, e logo é ambulância ainda, Lucas. Desce com ela. É por causa que a rampa é apertada. Cuidado. Vamos deixar ela aqui assim, ó. Olha lá, Lucas, ó. Secionou. Agora lá vai o outro, Lucas. Olha os outros aqui, ó. O papai, eu vou colocar ele andar por aqui. Uh, ó, e aí desceu, hein. Coloca os outros também, Lucas. Tá começando a chover. Vai guardar os carrinhos. Coloca a ambulância, a ambulância. Ih, a ambulância agarrou. A ambulância tá agarrando. Essa ambulância, olha aqui por causa que ela agarra, Lucas. Ah, tá, porque tá amassando aqui, ó. Ah, tá. Olha aqui, porque ela agarra. Ela é muito rebaixada, amiguinhos, olha. É por isso que ela agarra, olha. Ela não desce, tá? Vamos ver lá, ó. Ih, quase, engarrou no meio do caminho. Aqui, Lucas, agora os carrinhos aqui, ó. Oh, tô molhando em meio a chuva. Mas tem que tirar eles. Aí, ó, os carrinhos, Lucas, chegaram. Começa a tirar eles do elevador. É. Uau! Aqui só tem carrinho fera. Ih, não dá ruim. Uh, olha aqui, olha esse pretinho. Ih, ele vai molhar. Ele tá descendo de ré, Lucas. Tem que ser assim, ó. Ah lá, Lucas, tem que ser assim, ó. Ah, olha lá, ó. Uau, ele é super rebaixado. Eu preciso sair de praia, não molhar. Uh, já escondeu lá embaixo. Olha o fusquinho aqui também, Lucas. Ah? Olha o fusquinho aqui, ó. O pretinho. Deixa eu cair aí. Vamos descer. Todo mundo ir pra baixo. Uhul! Olha lá, Lucas, ó. Olha o fusquinho, ó. Olha lá, ó. Uhul! Uhul! Tem mais um, Lucas? Tem mais um aqui? O empavido, o empavido ficou aqui. Ih! O que é o empavido? Olha o empavido aqui, ó. Ele só pode molhar. Uhul! Ô, pai! Hã? Esse roço aqui é da Peppa? Esse aí é o que nós brincavamos com ele. A Peppa gostava dele. Ah! Olha lá, Lucas, olha o empavido, olha. Uau, o empavido vai descer. Uhul! Tá todos os carrinhos aqui. Ô, Lucas, é aqui. Um que nós não deixamos descer aqui, ó. Ah, é. Tem que entrar no elevador, né, pra descer. Hã? Espera aí que eu vou descer o elevador embaixo. Hã? Ele abre a boquinha. Hã? Ele abre a boquinha. Au, ca, ca. Eu quero morder o papadinho. Ai, 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 ai. Não vou morder, não. Olha lá, Lucas, ó. Coloca ele lá embaixo aí, ó. Olha o elevador chegando. Esse elevador tá agarrando, hein. Cuidado que só tem carrinho rico. Só tem carrinho fera. Coloca mais carrinho aí, Lucas. Pode andar. Coloca ele aí. Tacionou? Sim. Pode subir? Pode. Cadê? Tá subindo. E travou. Anda. Ficou legal demais, não ficou, Lucas? É. Aí, Lucas, tem mais carrinho aí, ó. Vamos tirar agora. O Capitão América. Aí, Lucas, olha o dourado. Vem três carrinhos. Olha o outro aí, Lucas, ó. Aí eles vão descer por aqui, ó. Coloca isso tudo no caminho, Lucas, pra descer. Capitão América. Agora o cromado. Ó, que bagunça de carro. Tem que estacionar. Joga esse aí que tem cara de dinossauro também. Vamos estacionar esse direitinho que tá uma bagunça esse estacionamento, hein, Lucas. É mesmo? Vamos estacionar isso. É, precisa abaixar. Ih, você não sabe não. Tem que destravar, ó. Vamos mostrar como é que destrava. Vai ver assim, ó. Ó, pra subir só por aqui, assim, ó. Destravar aqui assim, levantar o pino de segurança, pro elevador descer. Esse elevador aqui, você acha que é muito carro bom que tem aqui. Os carros da Hot Wheels são carros de famosos, são super carros. Então eles não podem subir de qualquer maneira. Vai lá, agora a mamãe que vai escolher os carros. Qual você quer escolher, mãe? Eu quero... Cuidado, tem um carro aí de baixo, vai bater o elevador nele, Lucas. Cuidado, Lucas. Tira. Eu quero os dois rosinhas, Lucas. Dois rotinhas. Rosas. Os dois rosas. Os dois rosas. Esses dois que eu quero. Uau. Vai subir só esses? Só esses dois que eu quero. Só os dois? Só os dois. Quer ver? Cabe mais um, hein. Vamos subir. Uau, e aqui. Esse corvete, tem que subir ele também, olha. Deixa eu ver. Ó, pretinho. Então tá, só os três. Uau, e tem um outro pretinho igual ele? Ah não, é parecido, olha. São parecidos. Ah, achei que era o mesmo. Tá liberado aí, doutor Lucas? Pode subir? Sobe, 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 sobe. Só pra subir. Que legal. Eu vou ir pra cá. Aonde você quer, mamãe? No segundo andar ou no terceiro? Quero ir no terceiro. Ih, dá trabalho. Isso. Esse é o dano que pode entrar. Isso, olha lá, Lucas. O corvete veio primeiro. Ô, Lucas, o primeiro que veio. Hã? É. Esse aqui é veloz, hein. Ah, o meu rosinha. Uh, aqui, Lucas. O rosinha, Lucas. O rosinha é da mamãe. Ih, o rosinha é travo também. Aqui, Lucas, ó. Olha o outro rosinha, Lucas. Essa primeira rampa aqui, amiguinhos. Uh. Essa primeira rampa aqui ficou um pouco agarrando, porque ela não ficou com muita descida, não. Aí nós temos que ajudar os carrinhos, assim, ó. Mas na hora que chega aqui, né, Lucas, o que acontece? Solta, solta. Uh. Estacionou. A mamãe, ó. Agora eu quero ir pro último. Pro último? É. Lá pra baixo? Lá pra baixo. Coloca aí, Lucas, dá uma mamãe pra descer. Não vai, agora vai. Pode ir. Uh. Aqui, Lucas. Olha o outro pra mim. Olha o outro aí. Uh. Batendo o outro. Batendo. Uh. Nossa, tá uma bagunça de carro aqui embaixo aqui, Lucas. Congestionamento de carrinhos Hot Wheels. Vamos colocar aqui, assim. Aqui é a garagem dos carrinhos ferros. Quem é dono dessa garagem, Lucas? Cheio de carro. Abaixa aí. Ah, tem que abaixar? Aham. Quem é dono dessa garagem, Lucas? Cheio de carro. Hã? Quem é dono dessa garagem, cheio de carro. O dono? É. É eu. É você? Nossa, o Lucas tá rico demais. É cheio de carrinho Hot Wheels. Vai bater no carrinho. Ô, cuidado. Tem um carro debaixo, Lucas. Não tem de nós estragar o carrinho. Uh. Aqui, Lucas. Esse aqui é o que o papai adora, ó. Que a Mariana manda pra nós. Hã? Qual que você mais gosta? Esse aí também. Também? Ah, o Lucas gosta. Ele tem o mesmo gosto que o papai. Ô, nossa. Essa garagem tá pesada, hein, Lucas? É isso aí, amiguinhos. Olha que filé. Não é verdade, Lucas? É. Feito de papelão. Uou, a picape desceu e está empurrando todos. Uh. Ih. Super filé. É. Depois nós vamos pintar essa garagem. Não é verdade, Lucas? É. Vamos pintar ela todinha. Filé todo. Nós fizemos agora de papelão. Eu vou fazer um... Um trenzinho. Um trenzinho? O próximo vídeo com ela nós vamos pintar todo. Esse aqui é o estacionamento do shopping. Né, Lucas? É. Isso. Vamos lá, então. Vamos dar uma despedida dos amiguinhos agora, Lucas? É isso aí, Lucas. Você gostou do brinquedo, Lucas? Sim. Amiguinhos, olha. Se você gostar do carrinho, aí deixa no seu comentário. Ah, se os amiguinhos gostam de carrinho? É. Isso mesmo, amiguinhos. Se você gosta de carrinho igual a gente, deixa no comentário aí. Qual desses carrinhos que você mais gostou? Tem carrinho aqui que a gente nem sabe o nome direito, mas nós gostamos muito dos carrinhos Hot Wheels. E nós ganhamos também esses de uns presentes da nossa amiguinha Mariana. Aí nós fizemos mais vídeo legal que eu gostei demais dos carrinhos que ela mandou. Tá bom, Maria? Um abraço pra você também. Né, Lucas? Agora é hora de ir embora, Lucas? Porque tá chovendo e esses carrinhos não podem molhar. Vamos dar um tchau agora bem alegre pros seus amiguinhos? Sim. Tchau, amiguinhos. Até a próxima. Ai, caralhinha. Ficou com Deus. Iá.